Então, gente, agora eu vou fazer pra vocês a resenha daquela cera depilatória, né, que eu falei que quando o canal, que quando o vídeo passado das comprinhas batesse 35 likes, eu ia lançar esse vídeo aqui, a cera depilatória. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, gente, olha. Olha só, os pelos estão bem grandinhos, eu não gosto de deixar crescer demais, mas eu tava deixando crescer bem, que era pra poder tirar e ficar legal. Então, gente, eu tô aqui, já prendi o cabelo e agora eu vou lá esquentar a cera. Assim, legal, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se eu vou esquentar no micro-ondas ou no fogo, porque quando eu começo a usar a cera assim, eu gosto de esquentar no banho-maria e não no micro-ondas, porque eu acho que a cera fica um pouco ressecada, mas eu vou ver ali e mostro pra vocês. Aqui, gente, que a cera natural é ideal para peles sensíveis, pois possui componentes 100% naturais e livre de essências ou corante. Então, gente, aqui o modo de usar tá falando com a loção pré-depilatória de epimel, retirando totalmente os resíduos de creme ou suor e outra substância. Tá dizendo pra você passar a loção pré-depilatória, mas como eu não tenho, eu vou usar, eu vou só lavar meu rosto. Aqueça a cera em uma termocera ou coloque-a em um recipiente adequado, aquecendo em banho-maria ou em fogo brando, até obter uma consistência cremosa. A cera é assim, ó, tá vendo? A cera é em... é tipo uma barrinha, ó. Aí, ela vem nesse potinho aqui, eu acho que eu vou colocar no micro-ondas mesmo. E aí, tá dizendo aqui, ó, verifique a temperatura da cera e aplique sobre a pele. Aqui, gente, agora eu vou colocar a cera pra esquentar, vou colocar ela aqui e vou deixar ela esquentada. Vou colocar aqui um tempinho e eu vou ficar tirando sempre pra me olhar. Vou colocar um minuto e meio, vou ver como é que ela tá e depois eu volto com você. Gente, aqui, ó, não derreteu com o completo, mas já tá... já tem uma parte que dá pra tirar pra gente fazer a depilação. Então, eu vou usar esse palitinho aqui, ó. Palitinho de... como é que se fala? De prendedor de roupa mesmo que eu tirei. E eu vou pegar, ó, dessa parte aqui. Vocês sempre testam pra ver se não tá quente, tá, gente? Porque, às vezes, o micro-ondas só esquenta um lado. Então, eu vou passar aqui pra vocês verem. Gente, eu esqueci, não tava gravando ainda, tá? Mas aí, ó, já passei numa parte e eu tô olhando aqui porque eu tô me baseando no espelho. Aí, você pode passar bastante, ó. Eita! Meu Deus do céu, olha o que que eu tô fazendo. Gente, eu não passo essa cagada aqui sempre. Eu só tô fazendo agora porque eu tô gravando. Sempre passo direitinho. Aí, é só aguardar secar. Aí, gente, vocês vão passar por passo. Se você botar inteira, na hora de puxar, né, doer, tá? Você espera dar uma secadinha. Meu Deus do céu, gente, olha. Gente, mas olha. Vocês vão ver? Tem que ver. Oh, vocês vão ver. Gente, eu vou fazer vocês a conseguir today. Aí eu vou... Pode repetir, tá, gente? Vai tirar o restante de espelhos que não devem tirar. Já vou aproveitar pra passar de uma mão. Pode passar bastante, porque na hora eu vou tirar ela, né? Gente, a cena mais nova, mais nova, é sempre boa de tirar. É melhor a pele, depois que ela vai ficando velha, melhor a pele. Gente, eu prefiro passar assim, porque eu vou pagar sete reais. E cada vez que eu vou tirar, eu vou tirar isso. Ó. Essa parte aqui já tá quase boa. Espero que eu consiga tirar, né? Fica a camada no teu cabelo. Não pode chorar. Olha, gente, não sai muito pra seguir nada. Você só volta a finalização. Desde já, caramba, que é muito bom. Vocês não veem a diferença com o final. Chega aqui. Aí, você fica assim. Gente, uma vez eu já colo meus cinzas, passamos sem. Então, hoje, vamos cuidar. Mas se colar, é só pegar um pouco de azeite com algodão e tirar, tá? Ou então, você pode pegar o colo do seu. Ou então, você pode pegar um pouco de azeite com algodão e tirar azeite com algodão e tirar azeite com algodão. Olha, gente. Isso já tomou muita diferença. Já tá muito bem branquinha. Agora, eu vou pegar um pouco de azeite com algodãozinho pra me tá tirando todo o excesso de cera que ficou, tá bom? Então, gente, pessoal. Já me dei um pouco de azeite aqui. E agora, eu vou tentar retirando essa parte aqui, ó. E acalma também aterna. Aí, gente. Assim, azeite é muito bom pra tirar todo o excesso de cera, esse cair cera na sobrancelha. Porque, às vezes, a gente vai tirar esse cair no cabelo, como já caiu os meus cílios também. Já sabem, né, gente? E é muito bom pra tirar qualquer resíduo de cera, né? Como é muito bom, eu dou todo o excesso. Na hora da emergência, você consegue. E aí, acalma a pele. E, gente, esse vídeo aqui foi mais uma resenha pra vocês, né? De, dessa cera que eu uso, pra depilar o urso. Mas tem muita gente que, às vezes, tem condições que não falam todo dia, que não tem tempo, que não tem tempo. Então, fica aí a dica, gente. Vocês podem fazer em casa mesmo. Agora, eu vou colocar o seu bala na qualidade, pra vocês verem como ficou. Aquele mesmo lugar que eu gostei pra vocês. Que, apesar da qualidade não ter ficado boa, ó. Apesar da qualidade não ter ficado boa, deu pra ver que a cena é boa. E vocês estão vendo que é boa. Então, eu vou recomendar pra vocês uma coisa que eu vou conseguir mudar certo, né? Eu sempre uso ela, já tem muito tempo. E ela tá falando que tá bastante peso. Então, você guarda ela daquele jeito. Então, não guarda a que você já utilizou, aquela que você já utilizou, que você joga fora. E aí, você sempre tá acrescentando ela pra poder tá tirando o peso de vocês. E outras partes mais que vocês quiserem, vocês aguentarem. Aguentar, né? Tem que tirar da pele. Se tiver paciência, também dá. Porque eu já tirei uma vez. Só que eu não tive paciência que eu já tirei muito certo, entendeu? Aí, às vezes, de quando eu tiro. Mas não é assim, né? Aqui, olha, o pedacinho de cílio que eu tinha pintado. Que eu tinha falado pra vocês. Aqui é outro pedaço. Vocês tão vendo, né? Que ele remota o espelho bem legalzinho. Outro pedaço. Um pedaço. Esse aqui fosse pedacinho. Que é o palitinho que eu usei, ó. Vocês tão vendo o espelho bem nítido, né, gente? Tira mesmo. E eu não tô fazendo propaganda pra depender ou não, tá, gente? Tô recomendando pra vocês um produto. É legal. Aciona mesmo. E se vocês não tiver aquele palito de cola é pra tirar. Vocês podem usar um pedaço de... Uma banda, né, gente? Do... Do prendedor de roupa. Que também funciona. E depois você pode reutilizar. Só é cortar com a faca essa serinha, gente. Só descartar essa parte aqui e guardar a sua cera novamente. Porque ela volta normal, tá?